Olá, bonitas e bonitos! Tudo bem com vocês? Por aqui, tudo na Santa Paz de Cristo. Bonitas e bonitos! Já vou começar esse vídeo, como sempre, agradecendo. Agradecendo a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que está sempre vindo aqui, curtindo meus vídeos, deixando aqueles comentários, compartilhando aí o nosso trabalho. E hoje, mais uma vez, vou pedir pra você, fica comigo aí até o final, porque quando você fica até o final, você já sabe, né? Você está ajudando na retenção do meu vídeo, você está me ajudando. Quando você for no trabalho de algum amigo aqui na plataforma, fica com ele aí até o final, pois você vai estar ajudando e empenhando ele a estar aqui mais uma vez, sempre com você. Gente, hoje, sexta-feira, dia da nossa temática aqui da semana do nosso grupo Arte Além do Crochê. Também quero convidar você, que ainda não conhece a nossa página, lá no Facebook, Arte Além do Crochê. Vá lá, exponha seus trabalhos, divulgue seu canal, você que tem canal. Não é uma página só de crocheteira, é uma página de artesão. Se você quiser o link, está lá na minha comunidade, passa lá, porque eu não vou deixar aqui, não, porque eu sempre digo que vou deixar e acabo esquecendo, né? E depois as pessoas ficam me cobrando e isso não é legal. Gente, a nossa temática da semana do nosso grupo lá, Arte Além do Crochê, no WhatsApp, foram duas opções, porém, graças a Deus, estou tão enrolada, gente, não estou conseguindo interagir nos grupos, não estou conseguindo participar direito nem do meu grupo, porque graças a Deus eu estou abarrotada de encomenda, não sei você, minha amiga, como é que você está, qual a sua estratégia que você tem arrumado aí para vender, né? Eu sempre estou dizendo para vocês, bora divulgar o trabalho, posta, reposta, faz stories, faz o tal do relis, sem nem falar o nome desse trem. Eu sei que esse negócio aí funciona, tá, gente? Funciona, mas funciona que é uma beleza. Eu fiz um videozinho esses dias de um tapete redondo, deu o maior resultado. Depois eu fiz um videozinho dando um bom dia, que eu até coloquei ele aqui no YouTube também. Depois, se você quiser dar uma olhadinha, ele é bem pequenininho, acho que tem 26 segundos. Bom dia, Brasil, tá? Esse é o título do vídeo. E aí, nesse video, eu estou crochetando e ele está virando lá no Facebook. Aqui, a visualização não está legal. Daí, com esse video, eu consegui duas encomendas. Com o outro relis que eu fiz de um tapete redondo, que até está aqui, o vlog dele. Também consegui encomenda em cima dele. Então, gente, a gente tem que divulgar o tempo todo. Vocês não vêem aquela marca famosa aí de refrigerante? Vocês já viram que ela está até nas novelas. Quando tem uma época, ela está inventando e reinventando. E ela não precisa fazer propaganda, né? A gente acha que não precisa. Mas a propaganda é a alma do negócio em qualquer lugar que a gente vá. E aí, gente, falando da temática, voltando ao assunto. A gente apresenta a temática toda quarta-feira lá no nosso grupo, às 19 horas. O nosso grupo é um grupo voltado para crocheteira, não é para youtuber. Já estou falando assim, porque às vezes as meninas pedem para entrar e aí elas não interagem. Lá não fica muito bacana, né? Lá, gente, é crocheteira. E aí, chegou a hora da temática. Que vergonha! Eu não tinha um pano de prato para me mostrar, apresentar a minha temática. Eu só tinha a foto do meu passo a passo. Por que eu não tinha? Gente, sem brincadeira, eu ontem comecei a fazer, porque esse biquinho que está aqui no meu canal, que foi a opção da temática, você faz ele muito rápido. Depois que acabou a temática, eu não podia fazer o pano de prato. Porque eu estava desenrolando ali um outro jogo de banheiro que eu tenho que entregar hoje. Eu estou gravando esse vídeo aqui em tempo real, tá? Eu não consegui gravar ontem. E aí, eu só fui pegar nisso aqui ontem. Rapidinho, eu fiz, ó, um... Está tudo sem remate. Dois, três, quatro, cinco paninhos. Esses outros que eu tenho aqui, não é o biquinho, que eu até achei na hora que poderia ser, mas não era. Gente, esse biquinho, além dele ser lindo, olha, acho que dá bem para vocês verem aí direitinho. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para vocês, quem sabe, empolgar a fazer. E aí, gente, o desenho pode ser o que for. O que manda no nosso trabalho é o capricho do nosso crochê. É o jeito que a gente vai embalar o produto. Por quê? Quem é que não gosta de um paninho de prato novo na sua cozinha? Isso é homem solteiro, casado. Os homens compram até para dar de presente. Os amigos do meu marido vivem comprando aqui de mim para dar de presente. E aí, o que eu falo para você? Eu posto lá na rede social, aquele monte, rapidinho. Às vezes eu posto de manhã. Quando é de tarde, eu já vendi todos, sem brincadeira. Mas é o quê? Divulgação. Sempre. E qualidade, né? Porque você tem que colocar. E aí, também, como eu não vendo muito caro, porque se eu colocar muito caro aqui também não vira. Agora que eu estou conseguindo vender a 10 reais. Mas antes eu fazia 1 é 8, 2 por 15, 3 por 20. Até dá para fazer esse valor aqui. Só que eu queria aumentar para me ver qual seria o envolvimento do meu público aqui, se eu iria conseguir. E aí, como eu estou fazendo vários paninhos, o que eu fiz? Aproveitei a ideia, né? Porque tudo que eu estou vendendo bem, tudo que eu acho que pode ser importante para você que vem aqui, você, minhas inscritas, que não tem canal, mas segue o nosso canal para poder fazer as coisas que a gente passa. Eu acho que vai ajudar. Daí, eu fiz passo a passo. Tenho vários passo a passo que vão sair aí de barradinhos, barradinhos de pano de prato decorado também, que vocês vão amar. Então, já compra aí bastante paninho de prato, porque isso não é caro, gente. Procurem comprar um pano de boa qualidade. Para quê? Na hora que você bater a agulha aqui no cantinho, ó, que eu até falo isso lá no meu passo a passo, ele não arrega ainda abrir aquele buracão feio que atrapalha a gente e não dá qualidade no nosso trabalho. O pano, realmente, ele tem que secar, né? E aí, eu gosto muito de usar poliprotileno. Mas teve bonitas lá, que vocês vão ver assim que acabar a minha fala, que fez também na linha Anne. E ficou magnífico esse biquinho. Gente, esse bico é muito gostosinho de fazer, muito rápido. Depois que você pegar, você não vai nem precisar de vídeo, igual as meninas lá falaram. Eu agora já peguei na cabeça. Já tá na minha mente. Que é muito fácil, muito rápido, econômico. E a gente tem que pensar sempre no quê? Qual a nossa situação financeira? A gente precisa vender? Precisa. Mas será que o nosso público tá tendo dinheiro? Então, ninguém deixa de comprar alguma coisinha, um mimozinho pra uma cozinha. Olha, eu fiz esse vermelho, ficou um escândalo. Que as galinhas da Angola, eu mostrando tudo errado. Ó, uma gracinha. Fiz esse daqui, da Kombi. Você que tá me assistindo aí, que é daqui da minha região, esse aqui eu não vou vender, tá? Esse aqui eu vou colocar no meu show de prêmios de domingo. E aí, eu gosto de colocar eles na quadra. Olha, gente, que bonitinho. Isso aqui tudo tem vlog aí, de vídeo de comprinha, que eu comprei, lugares que eu comprei. Olha esse do cavalo. Eu amo esse verde músculo, olha que lindo. Na poliprotileno, ele dá um charme. E olha esse bico, gente. Vou deixar o link aí pra você fazer. Quem sabe te empolga, tá fazendo aí. Investir. Você que ainda não trabalha com o tal do pano de prato. Gente, isso daqui é investimento certo. Não tem perca. Isso aqui a gente vende toda hora. Quantas vezes os panos de prato já me salvou. Mas um dia eu vou contar uma história direitinho pra vocês. Porque hoje, eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Porque senão vocês não ficam até o final. E eu tô precisando, gente, muito da sua ajuda. Tô precisando de visualização e retenção no meu trabalho. Então, eu tenho que pedir isso. É com quem? Com você, meu amigo, minha amiga. E eu também quero agradecer cada bonita que fez o meu trabalho lá da temática. Eu fico muito feliz. Graças a Deus, as meninas estão voltando, conseguindo voltar a fazer o trabalho, a dinâmica da semana lá do nosso grupo. Isso é muito gostoso. Um envolvimento a mais que a gente tem, né? Os grupos, eles ajudam muito a todas as crocheteiras. Isso é muito bacana. Se você tiver oportunidade, participe de grupos de crocheteiras. Que você, eu tenho certeza que vai estar te ajudando muito. O link do meu grupo também está lá na minha página. Eu não deixo mais no YouTube pra não ter problema daquelas pessoas oportunistas entrar com um negócio de golpe, de dinheiro, não sei o que lá. Então, pra não ter problema, tá tudo lá na minha página do Facebook. Mas já aviso pra você, tá? É um grupo de crocheteiras. Então, pra você que ficou comigo aqui até o final. Meu, muito obrigada. Que Deus te abençoe grandiosamente. Um abençoado final de semana pra todos nós. Fiquem todos vocês na Santa Paz de Cris. E até segunda-feira, às 18 horas, se assim o Nosso Senhor nos permitir. Fica aí agora, até o final. Que agora vocês vão ver o desfile de modas das bonitas lá do nosso grupo Arte Além do Crochê. Que agora vocês vão ver o desfile de modas das bonitas lá do nosso grupo Arte Além do Crochê. E aí E aí Que agora vocês vão ver o desfile de modas das bonitas lá do nosso grupo Arte Além do Crochê. Que agora vocês vão ver o desfile de modas das bonitas lá do nosso grupo Arte Além do Crochê. Que agora vocês vão ver o desfile de modas das bonitas lá do nosso grupo Arte Além do Crochê. Que agora vocês vão ver o desfile de modas das bonitas lá do nosso grupo Arte Além do Crochê. Que agora vocês vão ver o desfile de modas das bonitas lá do nosso grupo Arte Além do Crochê. Que agora vocês vão ver o desfile de modas das bonitas lá do nosso grupo Arte Além do Crochê. Que agora vocês vão ver o desfile de modas das bonitas lá do nosso grupo Arte Além do Crochê. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL